E aí galera, boa tarde, Medir 34 Estamos chegando aqui em Santana de Itararé, interior de São Paulo Hoje dia 8 de março de 2015 Vindo de uma viagem longa de Recife Fazer a primeira entrega em Ponta Grossa, na Teta Park Acabei de ver atrás ali, numa curva, um caminhão de laranja tombou As placas vêm vindo lá de cima, avisando, curva perigosa, curva perigosa Diminua a velocidade, curva perigosa A pessoa ignorou e tombou o caminhão Jogou toda a carga no chão Uma descida e logo a curva bem fechada O cara, como eu sempre falo O cara pode até dominar o volante, o caminhão Mas ele não domina a carga que tá lá atrás E é o que deu, o corpujão Lamentável Mas tá tudo bem com o motorista, foi só a carga mesmo Deu muitas carga e danos materiais Vamos registrar então a passagem em Santana de Itararé Pô, deixar um abraço pro meu amigo que chute lá de Itararé Rapaz, o cara tava dormindo a hora que eu passei lá Se escondeu pra um pagar um café pra mim, aquele jaguara Depois que eu passei, que eu tô aqui em Santana de Itararé Porra, rapaz, você passou aqui na minha cidade Falei, mas é um jaguara O cara se esconde quando você tá passando Aí depois que você passa, o cara fala Que, ô rapaz, eu tô aqui Você não me avisou Aí, Santana de Itararé Valeu, que chute Queria que chute lá de Avaré Um abraço, meu querido Tudo de bom